Olá, bom dia! Hoje eu trouxe, na aula de hoje a gente vai fazer a atividade prática da aula de artes. Então, tem o vídeo da aula teórica, nós vamos fazer aula prática. Então, vamos precisar de balão, papel, jornal, ou você pode usar outro papel também, folha de livros velhos, papel, qualquer outro papel. Pode usar papel, outros tipos de papel também, que não seja só jornal, pode usar revista. Então, o que a gente vai fazer? Eu tô usando cola branca, eu tô passando com a mão mesmo, pra vocês verem que não precisa, se não tiver pincel, dá pra fazer do mesmo jeito, ó. Aí, coloca aqui e vai cobrindo o balão todinho. Passa a cola bem nas varadinhas do papel, pra ficar, pra ficar, não ficar arrebitado, né, a parte do papel não ficar, o jornal não ficar arrebitado, ó. Vai cobrir todo o balão. Aqui a gente vai cobrir uma camada, depois que cobrir a camada todinha, você pode usar outra camada. Lembrando, se você não tiver cola branca, tem como fazer uma cola caseira, né, quando eu preciso de muita cola mesmo e eu tenho pouca cola branca, eu faço essa cola caseira aqui, ó. Ela, essa aqui é um copo de água e uma colher e meia de polvilho. Polvilho, muita gente fazer pão de queijo, fazer beiju. Você, primeiro, coloca o polvilho na água fria, mexe, dissolve, depois leva no fogo, quando começar a ferver, que começar a mudar a cor, você desliga o fogo e ela vai ficar nessa cor transparente, ó. É uma cola muito boa também. Aí, essa daqui, é bom colocar na segunda e na terceira camada. Na primeira camada é melhor a cola branca, porque só vai soltar mais fácil do balão. Aqui, eu já tenho, aí, você vai cobrir duas camadas, você vai cobrir, a primeira camada é bom cobrir com cola branca. Aí, se você tiver pouca cola, você pode fazer essa cola aqui com polvilho, pra colar na segunda e na terceira camada, que às vezes você tem só um vidrinho de cola. Quando você terminar, você vai deixar secar bastante, ver se a cola está bem seca, pra poder tirar. Aí, eu tenho um aqui, já adiantado, porque não dá pra fazer todo o processo, senão o vídeo fica muito grande. Aí, nós vamos tirar o balão, vamos, vamos segurar um pouco aqui, pra ver se ele não, se o balão não é massa, opa. Ótimo, você vai, por isso que tem que colocar as três, as três camadas, olha, pra ficar bem durinho. Quando você começa, você vai, parece que vai, olha, o balão aqui, aí, ele vai, vai, fica parecendo que vai sair, é, como é que diz, meu Deus, deixa eu, parece que vai embolar todo, mas não, não embolo, dá certo. Se tiver sequinho, ó, fica perfeito. Aqui, aqui a cola tá bem sequinha, ele, ele, o papel vai ficar assim, você vai ter um balão, desse jeito, olha lá, ó, pronto. Deixa eu mostrar uma aqui, que o balão murchou, enquanto a cola tava mole, que eu fui fazer antes, olha aqui, eu deixei pra mostrar pra vocês, ó, pra não correr o risco de acontecer com de vocês. Se vocês verem que o seu balão, ó, tá murchando, vai acontecer isso aqui, ó, dá tudo errado, ó. Ó, eu deixei esse aqui, assim mesmo, e enchi outro, pra poder mostrar pra vocês. Ótimo. Agora eu vou pausar o vídeo, e volto daqui a pouco. Pronto, peguei uma canetinha, na verdade, isso aqui é giz líquido, né, vocês podem usar a canetinha, ou a caneta de vocês. Aí, aqui, a gente vai fazer a parte aqui, ó, vamos começar aqui, marcando mais ou menos onde que a gente vai cortar, pra não ter risco. De fazer besteira, né, então, com mais segurança, é melhor. Então, deixa eu ver se eu tá dando pra vocês verem aí, ó. Eu vou cortar. Deixa eu trocar um pouco disso. Vou pegar uma tesoura. Por isso que tem que ter três camadas, ou mais, pode ser quatro, cinco camadas. Vocês podem botar baixo. Quanto mais camadas vocês colocarem, mais vai ficar durinha a máscara. Vai ficar até melhor que a minha, que essa minha... Essa minha, ela não tá tão, ó. Eu falo no fundo. Tá vendo? Ai, gente. Então, aqui... Tá muito bonita, eu gosto. Nós podemos, agora, a gente vai demarcar o olho, riscar o olho, a boca, né, e fazer o nariz. Quem quiser fazer, pode fazer. Quem não quiser fazer, não precisa, mas ela vai ficar assim, ó lá dentro, como ficou. Agora, eu vou riscar. Tem que medir, mais ou menos, onde vai ficar. Daqui a pouco... Eu vou medir, vou riscar e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Agora, nós vamos cortar o olho. Eu já medi. E vamos cortar o olho, furar a parte do olho. É só pegar com a pontinha aqui, ó. E vai colocando o dedo embaixo, devagarinho. E vai recortando. Lembrando que a gente recorta... Cada um vai recortar do seu jeito. Vai desenhar do jeito que quiser o olho e vai recortar. Pronto. Se ficar pequeno, pode recortar novamente. Pode ir lá e recortar novamente. Já recortei um. Olha como ficou. Ó. Agora, eu vou recortar o outro e daqui a pouco eu volto. Agora, nós vamos colar o nariz, né? Uma espécie de quem quiser fazer dessa maneira aqui, pode fazer. Ó. É o... O jornal ou o papel enroladinho assim, ó. Aí, coloca cola. Eu vou... Tô usando aqui. Coloquei bastante cola. Aí, você mede aqui. Mais ou menos aqui, onde você quer a altura do nariz. Segura um pouco. Tem que ter bastante paciência pra fazer. Na verdade, você vai começar um dia, num dia e terminar no outro dia. Porque não dá pra terminar no mesmo dia. Agora, nós vamos fazer... Ó. Colocar um papel de jornal por cima, né? Cobrir com papel de jornal. Ou com uma... Você pode cobrir com... Jornal ou revista. Cobre com outro papel pra não ver as... As diferenças, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra vocês pegarem, pra ver direitinho. Ó. Eu vou cobrir com outro papel. Vou segurar um pouco. Ó. Tá vendo? Já ficou coladinho. Vou colocar mais um papel por cima. Nossa, a cola pregou aqui na mão. Se você tiver pincéis em casa pra usar a cola, fica ótimo, tá, gente? Eu estou colocando com a mão. Aqui eu tenho um pincel maior. Mas eu estou usando com a mão, que é pra você... Todo mundo ver que pode fazer, né? Não precisa... Porque se eu colocar aí a pessoa vai falar... Ah, eu não tenho pincel. Não se preocupe. Se você não tem o pincel, dá pra você fazer com a mão tranquilo. Usar a mão mesmo. Igual eu estou usando aqui, ó. Pronto. Olha aí, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o celular aqui. Colocar. Opa. Mais pra cá pra você ver se... Ó. Tá vendo? Já está criando o formato do nariz. O que mais alto? Eu não coloquei muito alto o nariz muito. Quem querer colocar maior aqui vai ficar mais marcadinho ainda, ó. Mas não há necessidade de colocar muito alto aqui, não. Ó. Se você querer determinar o nariz quando tiver com o balão ainda, pode. Só que eu acho mais difícil, porque depois você tem que medir pra cortar no lugar certinho. Deixa eu agora colocar a sobrancelha. A sobrancelha você faz só igual isso aqui, ó. Se você quiser fazer. Se você não quiser, você pode só desenhar. Tá, gente? Se você vê que fica difícil pra fazer assim, você pode somente desenhar. Tem gente que tem facilidade, tem gente que tem um pouquinho de dificuldade pra fazer, então pode só desenhar. Vamos ver aí. Fiz uma sobrancelha. Tem que segurar um pouquinho, não é rapidinho assim. A gente tem que esperar pra poder colar. Ele não cola rapidinho. Demora. Então tudo é bem, tem que ter paciência pra fazer. Demora um pouquinho. Você faz, deixa. Demora um pouquinho. Pra ter um trabalho de arte demora, né, gente? Até porque os artistas... Vamos, deixa eu falar com vocês. Até porque os artistas demoram muito tempo pra fazer uma obra, não é? Então a nossa obra também demora um pouquinho. Vamos medir a sobrancelha aqui. Então eu tô fazendo aqui com o jornal. Você vai enrolar. Se você não quiser fazer aqui com o jornal, não é? Com revista, com papel. Isso aqui também você pode fazer a sobrancelha dele com papel higiênico. Colocar um pouquinho... Com papel toalha, papel higiênico. É só enrolar, fica até mais fácil do que o jornal, não é? Pra poder colar. A sobrancelha dele é assim mesmo, um pouco levantada mesmo. Um pouco levantada. Então vamos lá. Isso aqui depois você vai pintar e vai ficar bem legal. Pronto, agora eu vou segurar aqui. Agora eu vou pausar e volto com ela... Volto com ela pintada pra vocês verem. Pronto, olha aqui, voltei. Agora já tá pintada a minha. O nariz vocês coloquem... Se for pra fazer o nariz, ó, não tá nem dando pra ver muito, ó. Vocês podem fazer com o balão, antes de abrir o balão, porque aí ele cola melhor. Se você não querer fazer o nariz também, não faz. Eu coloquei, mas depois, ó, o meu quase não demarcou. Aí a sobrancelha. Essas tintas que eu usei aqui foram as tintas da aula passada que nós fizemos. Pode usar o café pra sobrancelha se você quiser. Essa parte aqui, o rosto todo eu usei o corante.